No Youtube, como prometido Acabei de acender a fogueira lá pra mostrar pra vocês Aqui eu tenho milho cozido Tem um bolo de aipim aqui, a galera já caiu pra dentro já Viu? Agora eu vou mostrar pra vocês O fogueirão lá fora Vamos lá comigo Aí, Valentina já colocou fogo na fogueira Olha aí, Valentina Você é É nota 10 pra acender fogo, hein? Essa é a minha filha, Valentina Ela adora a fogueira É de sangue, é de tradição Aprendeu comigo quando era criança lá no norte Aí Continua Quando eu morava em apartamento Não podia fazer isso, mas agora Estou aqui no interior Cidadezinha pequena aqui Aí eu sempre faço, todo ano E aí Tchau. 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 Tá calor aí não, filha? Não. Tá não? Não. Só um pouquinho. Olha, olha aqui, filha. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Agora vou comer milho, pessoal. Comer milho que estou morrendo de vontade de comer o milho cozido. Vai comer, nega? Pega um para mim aí, vai. Ponto no prato para mim. Ponto no prato. Já comeu o bolinho limpinho já, né? Tá. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que assistem os meus vídeos, tá? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.